Saudações galera, Varysky falando, e hoje eu estou trazendo Quase More. Esse jogo está lançando hoje, dia 2 de outubro, a menos que tenha acontecido algum imprevisto daqueles bem graves, né? Que a gente se organiza para gravar, olha tudo, ainda se encancelam. Mas enfim, esse título mistura elementos de ação com sobrevivência espacial. A gente tem como controlar a nave, personagem ou personagem em missões de exploração. A gente tem todo um sistema de inventário e de equipamento. Como vocês estão vendo, o gráfico não é, assim, das coisas mais ultra super tecnológicas. Mas esse jogo tem muita mecânica. Assim, talvez, bem mais do que vocês que estejam esperando. E mais mecânicas do que alguns jogos que tem gráficos muito mais potentes. Então, estou trazendo aqui para mostrar. Pressiona a barra de espaço para pular. Tá. Quando sai. A morte é a nossa profissão. Ok. Olha. A navezinha está bem mais bonita do que eu imaginei que seria. Opa. Eu acho que eu devia ter lido. Ah. Doutor Eppschwitz. Maximilion. Da abreviatura Max. Hum. Ok. Aqui tem. Todos os itens. Quanto item tem aqui no seu vídeo? Acho que eu não vou conseguir levar tudo não. Deixa eu ver aqui. Ah. Foi aqui. Tá. Aí. Bom. Tem um inventário bem... Reduzido. Sociedade. Ah. Tem como pegar alguma mochila. Aqui. Dá para produzir itens a partir. Hum. Bem interessante. Eu gosto de tutoriais assim. Aqui. Aqui. Depósito. Ah. Não dá para trocar. Menos 20 de dor. Menos 20 de infecção. Não. Não dá para trocar. Ok. O que é isso aqui? Eu acho que eu estou relativamente bem, eu espero pelo menos. Grimfatura, quase morfo, beleza. Ah, aqui tem a classe com as habilidades. Defesa estacionária, não dá nem para colocar ainda. Aqui é o mapa. Estou suspeitando que isso daqui é bem mais um tutorial. Zona segura... Como é que eu avanço a missão? Vamos ver se tem que interagir aqui. Acho que é aqui. Telefaturico. Telefaturico. Ok, é aqui. Se a matéria passa porque a onda não passaria. É, então. Existem motivos pelos quais a onda não passaria. Mas tudo bem, porque as vezes matéria... É, mas tudo bem. Não vou ficar discutindo física aqui. Ah, peraí. Oh. Gente... Gente... Tá, minha vida está aqui em baixo. Beleza. Uhum. Tá. Ok. Um pedaço de carne. Arma tipo 6. Oh. Isso é uma coisa interessante. Vocês estão vendo que eu já não tenho como pegar todos os itens aqui. Porque é muito item. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se... Ok. Ah... Pele, órgão. Não. Olha pra cima. Aqui. Beleza. Aqui tem essa proteção. Tem os inimigos ali. É... Eu acho... Ah... Esse aqui pode ser usado. Peraí. Desmontar. Hum. Como é que equipa? É... Aqui vai ter um machado. É... 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 Caraca, eu tava levando dano e não percebi. Ok. Vamos de novo. Arma eletromagnética. Isso daqui é uma... Moncheta bem melhor. Ah... Torreta estacionária. Isso parece ser útil. Arma elétrica. Granada térmica. Granada térmica. Munição. Eu não sei como é que eu recarrego só. Ah... Tem que colocar... Nossa, tem que colocar no inventário. Deixa eu ver. Aqui. Tem que colocar no inventário. Ah... Joguei fora. Então, não é isso não. Tá, aqui... Tem como fabricar coisa. Vamos... Doutor Jones. Curativo. Comprimido. Ação. Tala com a medicação. Kit médico de primeiros socorros. Beleza. Estação de cura. E vai ter uma equipe médico. Estação de cura. Requer carga. Tá sem carga isso daqui. Aqui tem pano. Então... Tá. Vamos... Vamos de novo. Foi aqui. Carregando. Hum... Aqui tem... Um... Sapatos. Chifre. Ok... Bom, vocês estão percebendo que os cenários são gerados de maneira procedural. Tem que ficar recarregando essas armas, senão não vai dar certo isso daqui. Ok... Nossa! Esse jogo é... Pesado. Em termos dos itens... Que ele libera pro jogador. Consegui não morrer. Já é uma vitória. Lembro cortado. Sem... Nossa! Ficção enorme. Tá... Sei lá o que que é isso dali. Não tô muito interessado em descobrir agora não. Então... Vocês já devem ter percebido... Que esse jogo... Au... 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 Ele... Tem... Essa questão de ser bem violento. Pesas... Por que que eu não me surpreendo? Pera aí... Menos... Isso... Provavelmente aqui eu morri da outra pessoa de infecção também. Ah... Será que eu... Pistola aqui... Ou... Outra... O que que temos aqui? Arma tipo... Tá... Ok... Aqui deve ter um escudo. Esqueci de recarregar... Tá... Esqueci de recarregar... Tá... Não é escudo, é um pano. Ah... Aqui tá o dois... Ah... Isso tem que ser um escravo... Nossa... Meu... Uhum... Só mais dois manejados... Tá... Autorrecar... Cura autônoma... Tá... Requercar... Aqui tem... Vamos ver aqui... Enigma... Hum... Saciedade... Por que que eu vejo saciedade? Acho que aqui embaixo... Não... Nível de saciedade... Arma elétrica... Condição de uso... Dona 16... Nossa... A condição dessa... Essa arma tá horrível... Se eu tenho uma outra arma elétrica aqui... Eu não preciso dessa agora imediatamente... Beleza... Ok... Eu cheguei a olhar... Cheguei a olhar isso ali sim... Fisiculturismo aumentou de nível... O monitor de vida tá aqui... É... Mais 20... Ó... Isso daqui é muito... Isso daqui é muito... Metal Gear... Legal... Quem gosta disso daqui... Deixa eu ver... Hum... Tá... Acho que temos... Que subir aqui... Tá... Tá... Nossa... Arma danificada... Tem que ir num kit específico... Ok... Uhum... Caraca... Precisamos... Muito baixo... Ok... 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 Tá... A infecção tá aumentando... O que que eu tenho aqui pra... Cura a lesão... Regeneração... Mais um... Estabiliza a lesão... É... É... Mais 5 de regeneração... É... Mais 5 de regeneração... Eu não tenho nada aqui com a infecção Não tenho nada aqui com a infecção Caraca, eu não acredito que não tenho nada aqui com a infecção Será que aqui eu vou encontrar alguma coisa? Não Ok Tá Só que minha infecção tá aumentando muito rápido Ah Não Vida tá baixando rápido Regeneração Aqui Aham Isso daqui resolve-se usando item específico Interessante Tá Começando a entender um pouco mais o jogo Aqui Só esses carinhas aqui Isso, beleza Aham Tá Tem mais nada aqui Beleza Amante Submetralhadora Comida inatada O que que é isso aqui? Granada de fragmentação Kit para médio Vou levar essa daqui Vou levar essa daqui Opa Aqui Lá Descarregar munição Certo Hummm Fuzil de assalto Mas eu não vou ter munição Mas eu não vou ter munição pra essa daqui Eu não tenho munição de fusão Enfim Não adianta ter as armas se eu não vou ter munição né Deixa eu ver Tá Segura o amplificador ativo Unha Totalmente inútil É o tipo de jogo que te incentiva a carregar coisas mesmo que elas não tenham utilidades Eu tenho mais 10 disparos Ok Estabilizar lesão Não é isso Ok Estabilizar lesão Eu tenho como curar de infecção Arma danificada Ok, parece que o barulho realmente atrasa inimigos No geral até não é tão difícil o jogo assim, desde que não role um RNG muito agressivo Não faz muito sentido ter essa daqui, a menos que eu queira ter algo Muito mais por ter Ok, sem munição Sem munição... E não está vendo nem muito em outro Útil Algumas raríssimas exceções, a maioria das vezes não é útil Não, esse aqui? Esse aqui... Ok Coração Olha só Deve dano Ah, achei o último Beleza Onde é que tem que ir agora? Diz que está marcado no mapa Não aparece no mapa Não aparece no mapa Que legal Espera aí Tem que desmontar... Tem... Vira essas partes de armas... Ah que legal, desmontei com munição dentro Ok O que acontece? Bom Esse carinha aqui Não sei que tu tem essa arma Tem mais munição Perfeito Será que ele marcou tão longe assim que eu não estou vendo aqui? Não deixa eu dizer uma possibilidade Ok Tem mais um Mais um Nossa Último projeto Tem mais um Quantidade de inimigos Não deixa de me surpreender Desmonto Aqui Esse daqui Acho que esse daqui eu vou ter mais Mas Automático Munição por tiro Vamos aqui Ah Eu tinha aqui munição Que legal Agora Agora que eu vi que eu tinha munição Tá Será que deu uma reduzida nos inimigos? Lâmina longa Para reparar a arma Ok Ah Aqui que é para descer Ok Dribrando fraturas Ok Ok Caraca Au Caraca Do nada o combate ficou muito mais Estou sem armas novas aqui O que me faz pensar que agora não resetou não Vamos levar mais item de cura dessa vez Tá fazendo falta Mesma mochila Ok Confesso que eu não estava imaginando que esse jogo fosse ser tão difícil Andar Caraca Ok Uma garrafa de água Doutor Jones Sorvete Medicação geral Garrafa de água Quanto mais é de vida Eu acho que é só Só isso mesmo Ok Vamos tentar mais uma vez Tô com a sensação que o jogo tá facilitando pra mim cada vez que eu venho Aqui tem os Três Estão aqui pra dois Um pra cá Beleza Ou Caraca Dois Ah Foi Praticamente gastei todas as armas que eu tinha Tá Isso daqui Cura Isso daqui Isso daqui Vamos começar Hum Acho que eu usei o item errado Ah Tá certo Ok Ok Não precisava ter vindo aqui Porque não tem Não tem inimigo pra cá Já voltei a temperatura Não tem inimigo não Não tem Objetivo pra cá Caraca Não tem inimigo Não tem inimigo Pelo menos a esquiva Tá melhor agora Ok Nossa Simulição já Ok Ok Eu acho que eu vou esquecer de cuidar da fratura. Caraca gente, o jogo tá caprichando na dificuldade bem mais... O que que eu faço com só esse item? Eu ainda não usei nenhuma granada também, tem que lembrar de usar as granadas e essas coisas. Vou pegar tudo que eu puder aqui. Pelo menos veio com mais uma arma. Eu confesso que uma coisa que eu já me incomodei é a aleatoriedade desses itens que vem. Isso daqui é explosão que gasta dois tiros. Tá não, vamos lá. Eu queria tentar terminar essa missão, mas acho que eu não vou conseguir. Já estou e ficcionado. Já estou e ficcionado. Monitor de vida. Não tá curando de... Ah, esse daqui que põe a ficção. Não sei o que tem errado. Nossa. Tem um monte de tiro na... Na árvore. O que aconteceu com aqui? Ou são. Beleza. Ahh... Nossa. Todos estão longe... Tá para ver até uma naqueles ali... Não tem inimigo, mas não é o caminho certo Nossa, fisiculturismo Tem como salvar e sair Mas não tem como só sair, nem só salvar Ok Tá Descarregar a munição Isso Não tem como A munição sempre tem que ter Ok, vai Ok, vai Ok O personagem é tão visgo que me impressiona Deixa eu pegar essa daqui E a munição também Aqui Despeito que precisarei Tá Ok A armadura é picada Ok Essa equipa não tem como reparar aparentemente Tá Não precisa ter vindo aqui Não precisa ter vindo aqui Tá Fratura Decorativo Estabiliza Lesão Tá E a tala Acho que foi Menos 40 de infecção Totalmente múltiplo Tem que Não entendi porque que eu não estou conseguindo me livrar disso, que se eu for ficar com essa lesão no joelho Mas eu estou lascado Ok Ah tá Ok Aqui Foi Um disparo Não tenho como tirar a munição, então beleza Ok Ok A munição é recuperar Aqui está habilitado É isso O que foi? Será que ele salvou o progresso e eu não percebi? Menos 5 de vida, mas dá saciedade Isso lembra muito Minecraft Tá Tá Ok Ele não está marcado onde é que tem que ir Ok 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 Tch Ah Perfeito Tentão de Tch Tch Vamo lá, isso. Último projétil. Mais um. Mais um. Quanto mundo tem nesse lugar? Não sei. Mas eu só vi aqui. Quatro no mesmo campo, no mesmo lugar. Ótimo. Perfeito. Pelo menos consigo procurar alguma coisa de munição. Mochila de servo. Seis por dois. Seis por três. Ah! Eu não tenho quase nada de munição, mas eu fico muito feliz que haja quatro tipos de munição pra espingarda. Tá. Ok. Ah! Aqui do lado já. Todos ali. Aqui foi até pobre. Tudo bem. Tá. Eu tô passando fome já. Eu tô quase precisando comer essa carne, um pedaço de carne ali pra resolver a minha loucura de saciedade. Regeneração. Mais um. Regeneração. Mais um. Mais dois. Tá. Por enquanto acho que eu não vou precisar. Precisa de recarga. Perfeito. Precisa de recarga. Descarrega a munição, pegar o depósito e escravo. Aqui tem mais um plano. Já mandei recarregar. Isso é uma coisa boa do jogo. Tá. Nossa. Salvo pela munição. Nada. Eu imagino que tem alguma forma de fazer bom uso das armas de corpo a corpo. Eu só não faço a mínima ideia de como fazer esse bom uso. Tem uma porta lá que eu não vi. Não. Não tem porta aqui. Achei que tivesse uma porta que eu não tinha visto, mas não tem não. Tem uma porta aqui. Espera aí. Então. As portas estão aqui para cima. Me faz pensar que teria sido muito mais fácil eu ter vindo aqui do que ir lá para baixo nos sensores. Tem uma passagem aqui. Nossa. Tipo de jogo que o clube censura. Eu vou descarregar a munição. Vamos jogar fora. E estamos aqui. Ok. Dando 5 a 8. 6 a 8. Parece ser bem melhor. Tiro. Ok. Vamos testar. Aham. 48. 48 devento. Tô valido. Aham. Aham. Tá. Caraca. Bom. Tô praticamente sem munição para espingarda. Mas isso já estava. Não tô muito. Parte da chave. Ok. Eu acho que tem que abrir isso daqui. Ah. Tem que encontrar em duas outras partes da chave. Bom. Tá bom. Aham. Tá bom. Tem que encontrar em um ataque. Não tem um ataque no arco. Aham. Tem que encontrar em uma forma que ele esteja só. Aham. Olho, olho que afasta a escuridão, esses aqui exploram o nível para mim, perfeito. Nunca exploraram o nível, eu tenho se revelado diretamente muito útil, mas vamos colocar para um modo que dá mais dano, que não parece que tem chave. Tá, a to já fica vindo. Descarregaram a manutenção... Vamos ficar com a arma aqui, porque... Tá, onde é que está a outra parte da chave? Tem uma outra parte aqui embaixo... Tem uma outra parte aqui... Tá... Tá... Caraca, esse bicho aqui ainda não morreu... Ah, mas falta um tiro... Ué, sumiu? O que é isso aqui? Substância... Substância... Curativa... Que deu um monte... Isso aqui não é a parte da chave? Isso aqui é a parte da chave, sim... Ah, ali eu sei que vai ter item, mas... Ah, tem mais uma parte da chave ali... Ah... Tá... Estou melhorando a minha capacidade. Perce o porto. Caraca. Vai, 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 morreu. Agora eu vou salvar aqui no nível. Tá. Não era para fazer isso. Pelo menos um termino aqui. Acho que eu estou finalmente pegando a manha do jeito suficiente para conseguir fazer essa daqui. Só vai faltar 5 peças. Caraca, eu tive que encontrar ainda 5 peças de chave? É isso? Ou o total é 5 peças? Precisa de recado. Perfeito. Infecção. Uma coisa aqui com infecção. Isso. Perfeito. Munição está quase no fim. Descarregaram a munição. Essas armas têm uma boa durabilidade. Não tem nada aqui. Tem duas partes de chave aqui. Isso daqui é um olho que faz da escuridão, que explora o nível. E eu não quero ir ali onde tem aqui sem necessidade. Aqui tem que tentar. Consegui. Ah... Estilhaço... Vamos reparar coisas. Ótimo. Um lado útil aqui. Parte de chave. Parte da chave. Acho que eu peguei então todas as partes da chave, é isso? E aí, mesmo morrendo mais do que sobrevivendo, eu consegui terminar aqui a primeira fase Agora tem que proteger o cara, eu tô lascado Bom gente, provavelmente aqui Ah, os caras falhados Tá, aqui tem que fazer Não Que legal Tá Aumenta a velocidade de recarga Granado, fragmentação E Como vocês podem ver, vocês podem começar com Uma situação Hum Eu tô achando que isso daqui é o que a gente começa, não? Não Bom É... Confesso que eu não entendi ainda muito bem essa estação Mas... É isso aqui o jogo gente, é difícil, mas é interessante Somente quem gosta de Desses elementos de desafios Ah... Tem mais caixa aqui Uh... Caraca Tem mais caixinhas pra explorar Ah... Não tinha, se eu tivesse explorado essas outras caixinhas Talvez eu não tivesse apanhado tanto, sei lá É... É... Ó... Que legal Bom... Não parece também ter muito mais coisa, né? Bom gente, é... Já disse que eu tava encerrando umas duas, três vezes Vou encerrando esse vídeo por aqui, então Falows Até... Até mais Tchau